A Previdência Social investiu quase 30 bilhões de reais no pagamento de mais de 32 milhões de benefícios na Folha de Dezembro. Os depósitos seguem até o dia 8 de janeiro. Os segurados que recebem um salário mínimo e aqueles que recebem acima do salário mínimo e possuem cartão com final 1 e 6 terão seus benefícios creditados a partir do dia 2 de janeiro. O extrato de pagamento de benefícios está disponível para consulta nos terminais de autoatendimento dos bancos pagadores e no site da Previdência Social por meio da Agência Eletrônica Segurado. Para tirar dúvidas e obter mais informações, o beneficiário pode ligar para o número 135. De Brasília, Luana Karen.